Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e família, neste vídeo a gente vai falar um pouco mais do Atlético Mineiro, vamos oficializar algo que a gente já sabia que ia acontecer, o Atlético acabou fechando com o Diego Tardelli, oficializou a contratação do atacante para essa temporada de 2020 e a gente vai comentar um pouco sobre essa nova contratação do Atlético neste vídeo de hoje. Só que antes de começar, como de costume, se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, já vai se inscrevendo para você não perder nenhum dos nossos conteúdos e também já deixa o seu like neste vídeo porque isso ajuda demais o nosso trabalho, demorou? Então chega de enrolação, bora começar o vídeo, bora falar um pouco mais dessa novela Diego Tardelli que acabou com um fim positivo para o jogador, o jogador acaba fechando com o Atlético Mineiro e através da sua conta pessoal no Twitter, o presidente do Galo confirmou o retorno do atacante para a cidade do Galo, só que ele não deu detalhes relacionados a tempo de contrato nem a salários do Atlético. A contratação foi efetuada após aquela polêmica que foi gerada há algum tempo entre o Diego Tardelli e também o presidente do Galo, porém os dois conseguiram se acertar e o Atlético acabou fechando essas negociações com o Diego Tardelli. Segundo o jornal UOL, antes de acertar o seu retorno com o Galo, o Diego Tardelli até pensou em pendurar as chuteiras, depois de ter seu nome criticado pelo presidente do clube, o Diego Tardelli até pensou em desistir, em parar de jogar futebol, porém eles sentaram, conversaram, se resolveram e o Diego Tardelli resolveu atuar mais um tempo vestindo a camisa do Galo. Como eu já havia dito em uns vídeos anteriores, essa contratação do Diego Tardelli, na minha opinião, é um tiro no escuro, porque a gente não sabe o que ele vai render nessa equipe do Atlético Mineiro, se ele vai render o que ele rendeu há um tempo atrás jogando pelo Galo, ou se ele vai render o que ele rendeu ao Grêmio, que foi praticamente nada. Então o torcedor fica sim com o pé um pouco atrás, fica com uma pulga atrás da orelha, em relação a essa negociação, em relação a contratação do Diego Tardelli, porém a gente tem que sentar e esperar aí para ver o que o Diego Tardelli vai ser capaz de fazer aí na equipe do Atlético Mineiro. A gente sabe que ele tem uma qualidade muito boa, que ele é um jogador marcador de gols, porém ele tem uma idade avançada e isso meio que atrapalha a carreira do jogador. Então eu acho que a gente tem que ver e esperar para ver se o Diego Tardelli vai conseguir atuar de uma maneira positiva jogando com a camisa do Atlético Mineiro mais uma vez. O Campeonato Mineiro está aí, o Dudamel tem esse Campeonato Mineiro para tirar uma base, para ver se o Atlético Mineiro vai conseguir, se o Diego Tardelli vai conseguir se encaixar no estilo de jogo do Atlético. Então esse Campeonato Mineiro vão ser meio que testes para o Diego Tardelli mostrar o seu potencial e mostrar se ele vai conseguir ou não atuar bem com a camisa do Galo mais uma vez. Então é só para oficializar aquilo que a gente já sabia, o Diego Tardelli fechou, voltou com o Atlético Mineiro depois de muita polêmica, depois de o torcedor falar que não queria, depois de o torcedor falar que queria, enfim, a torcida ficou dividida. O Diego Tardelli volta mais uma vez a atuar na equipe do Atlético Mineiro. Vamos ver ao longo da temporada o que o Diego Tardelli vai conseguir render no Atlético Mineiro. Espero que ele jogue bem, né cara, espero que ele jogue bem, espero que as atuações do Diego Tardelli sejam boas, né, até para o Atlético Mineiro não perder dinheiro também, porque hoje no mundo do futebol poucos são os times que têm bastante dinheiro para esbanjar, né. Então galera, o vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido, se você curtiu deixa o seu like, se inscreve no canal, vai vir coisa nova para vocês aí no canal, e vão começar a sair dois vídeos por dia, então fiquem ligados aí no canal, que vai estar muito bacana, a gente está com bastante projeto para vocês, e é isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.